Ora, boa noite. Nesta escala, neste vídeo, vou-vos ensinar aqui a tocar a escala de Mi menor, que é uma escala bastante acessível à medida que só toca numa tecla preta, às vezes o grande calcanhar daqueles, e torna pouco cómodo, de facto, tocar, não é? Mas, neste caso, é uma escala bastante, bastante acessível e fácil de tocar. Portanto, a escala de Mi menor é composta por Mi, logicamente, passo o sustenido, que é a única nota preta de toda a escala. Sol, inverto aqui, atenção à trocades, Lá, Si, Ló, Ré e Mi. Mais uma vez, Mi, passo o sustenido. Sol, Lá, Si, Ló, Ré e Mi. Acordos principal, na minha opinião, Mi menor, Mi, Sol, Si. Depois, se quiserem, têm, podem inverter, possam ensinar-vos. Acordo de Mi menor com baixo em Sol. Sol, Mi, Ré. Finalmente. Acordo de Mi menor com baixo em Si. Si, Mi, Sol. Vou buscar, então, mais uma vez a escala, para tentar assimilar da melhor forma possível. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Como bem, é bastante fácil de tocar e acessível. Só tocam, a única tecla preta é o Fá sustenido. Obrigado mais uma vez por todo o vosso apoio e um abraço.